Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar aqui da Elite 125 contra a Neo 125. O que cada uma traz entre as scooters de entrada, né? A Elite é uma moto nova no mercado, entre aspas nova, começou, se eu não me engano, em 2019. E a Neo já vem um tempo bom aí, sendo vendida no mercado brasileiro. E a gente vai falar o que cada uma traz, ok? E quais suas vantagens e desvantagens, tá? Ok? Mas antes de qualquer coisa, eu tenho que pedir para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal para dar aquela fortalecida, tá? Trazemos vídeo todos os dias aqui do mundo das duas rodas ou das quatro rodas, tá? Então, vamos lá. Opções mais em conta em transporte público trazem comodidade nas não vistas em motocicletas convencionais, né? Um grande exemplo disso é o câmbio automático. Mas vamos lá. Uma das consequências da pandemia do Covid-19 é que mais brasileiros estão evitando as aglomerações no transporte público e optando pelo uso de motocicletas. Para os novatos, os scooters com câmbio automático são mais indicados e ainda trazem comodidade como porta-treco, que fica abaixo do banco, né? E entre outras coisas, tá? Entre os scooters mais acessíveis, a Honda Elite é campeão de vendas, tendo ocupado a segunda posição entre os modelos mais vendidos dessa categoria no acumulado em 2020. No entanto, não muito atrás, tem a Yamaha Neo 125. A Honda Elite aparece como a principal alternativa ao modelo da Honda. Mas o que cada uma tem? Falando de valor, a gente tem a Honda Elite, custando... Elite 125, todas são 125, tá? Custando R$ 9.101. E temos a Nel, né? Que é o BS, 125 o BS, custando R$ 9.490. Então, a gente percebe aqui que existe uma diferença de R$ 389 em relação à Elite, tá? A Nel fica um pouquinho mais cara. Mas vamos ver se ela realmente se paga, né? Esse valor a mais. Vamos falar de mecânica, tá? A Honda Elite 125 tem um motor monocilíndrico OHC de duas válvulas, RFC do AA, com a cilindrada de 124,9 cm³, potência de 9,3 cv, torque de 1,5 kg de torque, alimentação e injeção eletrônica a partir da elétrica, o câmbio automático do tipo CVT, o tanque de combustível é de 6,4 litros e o peso a seco é de 104 kg, ok? Enquanto isso, temos na Nel 125 o monocilíndrico também, OHC, duas válvulas, RFC do AA, com 125 cilindradas, tá? Com potência de 9,8 cv, então a gente percebe que tem 0,5 cv a mais do que a própria Elite. Temos torque de 1 kg só, então perde em 0,05 kg de torque, tá? Então é bem pouquinho a diferença. Temos injeção eletrônica, partida elétrica, câmbio também automático do tipo CVT. Temos o tanque de combustível de 4,2 litros, acaba perdendo também para a Elite nesse quesito, que ela tem 2 litros a mais de combustível, 2,2 litros a mais, e o peso a seco é de 97 kg. Então, nesse quesito, ele acaba ganhando, tá? Então aqui a gente achou dois pontos, uma que uma ganha, dois pontos que a outra ganha. Mas vamos continuar, tá? Isso tudo é do modelo 2020, tá? A suspensão, a Honda Elite 125 tem a suspensão dianteira do gafo telescópico de 90 mm de curso e a traseira é um monoamortecedor de 70 mm de curso. Os pneus é 90-90, aro 12, tá? O da frente. E temos na traseira é a 190, aro 10, tá? Já na UBS, a gente vai ter um gafo telescópico também de 90 mm, empate nesse quesito. Mas na traseira ele tem um monoamortecedor também de 80 mm de curso. Então, ganha nesse quesito, ok? Tem 10 mm a mais de suspensão. Já nos pneus, a gente tem 80-80, aro 14 na frente, 100-90, aro 14 na traseira. Então, o que a gente consegue perceber? Ele tem pneus na frente, né? Mais finos, anel 125BS, tem pneus mais finos, porém com aro maior, que eu acredito que seja até melhor, né? O aro maior nessa questão. No pneu traseiro temos a mesma grossura com aro 14 contra 10 da Elite. Então, nesse quesito, realmente, pra mim, a anel ganha e muito, tá? Com a roda um pouquinho maior do que aro 12 e aro 10, tá? E vamos falar de equipamento de série. Honda Elite 125. Freo a disco na dianteira, sistemas de freos combinados, faróis com lâmpadas em LED, painel digital, rodas de 12 polegadas na dianteira e de 10 polegadas na traseira, cavalete central, descanso lateral, gancho para sacolas e espaço sob o banco de 18 litros. Já em amarra anel, temos freos a disco na dianteira, igual, sistema de freos combinados, também fica empatado nesse quesito, faróis com lâmpadas e LED, roda de aro 14 na dianteira e na traseira, ponto positivo pra anel, cavalete central, cavalete central, descanso lateral, gancho com sacolas e espaço sob o banco é de 14 litros. Perdem 4 litros em relação à Elite, tá? Então, o que a gente pode concluir? Elas são muito parecidas. Tem o famoso ganho e perde, né? Mas, na disputa entre os scooters de entrada, a briga entre a Honda Elite e a Yamaha Neo 125 é mais acirrada do que os números sugerem. A líder do mercado tem a seu favor o preço menor, capacidade de carga e o painel digital. Por outro lado, a rival da Yamaha, né, responde com rodas maiores e mais seguranças para buracos, por causa do 10 milímetros a mais de suspensão. Apesar de sacrificar o espaço sobre o banco, né, que coisa, mas acredito que os dois bancos porta-treco caiba um capacete de porte médio facilmente, tá? Além de um pouco mais de potência e mais custo de suspensão traseira, o que pode ser mais apreciado por quem anda com garupa, ok? Então, temos aqui questões. A Elite é mais barata, ok? Isso aí é um ponto bem positivo em relação a ela. Mas, quem anda de garupa vai, provavelmente, preferir andar de neo por ter o pneu maior e ter uma suspensão maior, tá? Quem anda de scooter sabe que um dos pontos negativos, vamos dizer assim, é a suspensão curta, né, passar pelos buracos da cidade acaba sendo algo muito ruim. Mas, enfim, galera, deixa aí nos comentários o que vocês acham, quem leva essa briga aqui, tá, de scooters de entrada aqui no mercado brasileiro, ok? Se você tem alguma sugestão de comparativo, traga aí nos comentários que aí eu faço pra vocês, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu, falou e até mais. Ah, um pedido, se inscreva e deixe o seu like. Valeu!